Música Nesta vida em sociedade temos a sensação de estarmos contidos pelo todo, como se ainda estivéssemos dentro do útero materno. O interessante é que nesse útero está a potencialidade de gerar uma nova vida, num certo sentido de completude. Só que, obviamente, não podemos retomar essa condição. Viver tem suas próprias dores. Esse é um dos trechos do livro Mundo Nu, Ensaios Ontológicos, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul por Marcos Cristiano, ele que também se intitula, por meio de um pseudônimo, Cristiano Seco. Enfim, o Marcos ou o Cristiano ou ambos nos brindam aqui com as suas presenças, digamos assim, no Café com Letras. Dessa semana é uma honra tê-lo conosco. Perdão pela brincadeira aí, Marcos. Nada, não é brincadeira não, é verdade. Queria te agradecer, Fábio, por essa presença. Para mim é um prazer enorme falar sobre essas questões, né? Tão pouco, de repente, divulgadas aí, né? E nós temos aqui um conjunto de 33 ensaios, se eu não estou enganado, como tu mesmo colocas aqui no decorrer da obra, e eu vinha lendo. Só nessa breve apresentação que eu faço aqui, o telespectador mais atento pode deparar com uma série de aforismos, assim, de máximas. A impressão que se dá no decorrer da leitura do livro é que estamos a todo instante sendo apresentados a máximas. O que são as máximas? Aquelas frases impactantes que tentam englobar uma ideia maior. Ou seja, pense melhor no que você está fazendo hoje, pode ter consequências amanhã. Ou somos donos das nossas escolhas. E por aí afora, né? Às vezes soa como um ditado popular, às vezes como um aforismo um pouco mais elaborado, e por aí afora. Tu tens a intenção, em última análise, de sempre chamar a atenção para uma perspectiva maior, tentar formar conceitos a partir do texto. É muito difícil chegar num fio condutor que englobe tudo que temos aqui para essa entrevista. Mas eu gostaria que tu começasses daqui a pouco por esse ponto. O porquê da constituição de tantas máximas. Muito legal. Muito legal e muito legal essa tua percepção, Fábio. E eu acho que é isso mesmo, né? Mas é porque o mundo nu é um mundo do inconsciente, né? E sendo um mundo do inconsciente, não tratamos mais da questão só da consciência de separar, de discernir. Então, a partir disso, acaba havendo muitos insights, né? Eu acho que essas máximas, elas têm a ver com isso, né? Com esses insights que surgem de algo maior, alguma coisa maior. Maior que a gente mesmo, né? Porque a ontologia do meu livro, né? Que significa o estudo do ser, ou fala sobre a perspectiva do ser. Me parece que esse ser mais autêntico, que o que é a busca quando se cai num inconsciente mais amplo, que não o freudiano, nos trata dessas questões, né? Coisas maiores que nós mesmos. O que que pode ser maior que nós mesmos? Então, eu acho que esse é o sentido do texto, né? É nos botar nessas coisas maiores que nós mesmos. O que acaba sendo difícil de trazer uma conclusão, de pegar isso, né? A gente acaba não conseguindo pegar e mensurar do jeito que a consciência talvez faça. Então, por isso que o mundo nu, né? Eu falo já no começo, né? Eu carimbando um passaporte pra entrar nesse mundo. É um mundo que talvez a gente não entenda muito bem. Eu entendo o meu livro. Às vezes vem insights das coisas que eu próprio escrevi. Ainda tô entendendo tudo isso que foi escrito, né? E eu acho que essa é a proposta desse mundo, né? Talvez muitos não entendam. Talvez os que entendam possam galgar um caminho de transformação. O que nós sempre colocamos aqui no programa é que, claro, os diálogos que travamos antes da gravação, do bate-papo em si, da entrevista, não vão ao ar, mas também são muito ricos. Certeza. Tanto quanto, né? E antes da gravação da entrevista em si, nós discutimos o formato do livro. São 33 textos. Tu mesmo já colocas a classificação do ensaio. E durante a leitura eu percebi, assim, às vezes um tom um tanto romanceado, aquela noção do monólogo em primeira pessoa, mas conjugando com outras perspectivas, outros olhares e por aí afora. Eu pensava o seguinte, bom, será que temos aqui um romance? Será que temos aqui uma crônica? Será que temos um conto? Só que o livro é estrategicamente delimitado em textos. São quase que drops, assim. Um largo sumário já apresentando pelos títulos. Então eu pensei o seguinte, bom, temos aqui crônicas existencialistas. E aí conversando contigo, tu, bom, até que não é uma perspectiva ruim. Então, a partir do formato, que também diz muito sobre o livro. Ele se intitula ensaio, mas ele adquire caráteres, digamos assim, de outros formatos, de outros gêneros textuais. Eu acho que pode ser feita várias leituras em torno dele. Tem a leitura simbólica, tem a leitura literal, a leitura metafórica. Ele pode ser lido, de repente, como romance. Se pega cada ensaio que é escrito como um personagem que surge. Digamos de cabo a rabo. Exato. É porque, Fábio, a gente é muito complexo, né? A gente é muito complexo. A gente não é uma pessoa só. Aqui agora a gente está fazendo um bate-papo, provavelmente tem circunstâncias que a gente já é outra pessoa. Vai para casa, é uma outra pessoa. Está na rua, é uma outra pessoa. Mesmo que isso seja uma espécie de dissociação e que não tenha a ver com uma patologia, com uma doença propriamente dita, é a complexidade do ser humano. Então, acho que esses ensaios, eles vêm sem filtro. Desses personagens que querem transpor a barreira desse mundo de lá para esse mundo de cá. E a intenção é essa. Então, por isso que pode ser visto como um romance, né? Porque o Cristiano, quem escreve o livro, ele é o personagem principal desse livro. Então, é como se ele estivesse escrevendo as coisas dele. Há um capricho no sentido da apresentação desse pseudônimo. Na orelha, que nós chamamos, o que é a orelha do livro? Enfim, a orelha do livro está aqui. A gente abre e tem uma breve introdução ao livro a partir das suas orelhas, que são essas sobras da capa. É muito legal ler o livro quando tem a orelha, porque ele mal bem funciona também como marca a página. O sujeito vai jogando aqui e tal. Enfim, na orelha, nós temos uma abertura. Tudo começou no longínquo 1876. Naquela certidão amarelada, numa escrita clássica em letras, quase apagadas pelo tempo, constava o seguinte. Profissão artista. E aí é uma menção a Egídio seco, parente distante. Do pseudônimo aqui, seria pai ou avô? Cristiano, bisavô. 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 Parente distante, aí tenta-se, então, traçar uma... Não digo uma árvore genealógica, mas um conjunto de ascendência para o cristiano seco, então, pseudônimo, que vai motivar a obra. Então, ele é bem cercado no sentido das origens, a partir da orelha do livro. E depois, no prefácio, o escritor Willi Bergamin, que assina a paratia, o prefácio, a apresentação do livro, como queiram, dá uma retomada. Mas aí não no pseudônimo, aí sim no escritor que motiva o pseudônimo. Então, para não ficar só um trocadilho barato, eu gostaria que nós mergulhássemos também na complexidade disso, da constituição de um pseudônimo, a quem tu delegas, de certo modo, a assinatura dos seus textos. É, e fico até muito contente com a tua profundidade de ter lido esses detalhes, né? E não é qualquer um que tenha essa visão. O Egídio seco é meu bisavô mesmo, de fato, que eu não conheci, mas talvez é o cara que saiu da Itália e veio para cá, numa grande epopeia. Então, foi ele que talvez tenha começado tudo isso. E eu me deparei com uma certidão dele de casamento, onde dizia artista, como artista em 1800 e lavar pedradas? Então, essa coisa ficou no meu imaginário. O que que o meu bisavô, em 1870 e poucos, que a gente imagina que é uma geração de trabalho, que é uma geração que não tem esse mundo abstrato muito claro na cabeça? Até hoje, né? O sujeito que se intitula artista, as pessoas olham assim. É, mas isso aí é profissão. E como a gente, Fábio, é um ser que vai além de nós mesmos, e agora eu me permito advagar um pouquinho. Quer dizer, exceto quando ganha dinheiro. Aí o artista, quando ganha dinheiro, as pessoas dizem, não, mas é um excelente artista. Exatamente, exatamente. Mas como a gente é um ser que vai além de nós mesmos, provavelmente essas influências dele passaram ao longo dessas gerações. E provavelmente eu ter descoberto isso ao acaso é significativo. Então, não poderia deixar de ser e de retomar essa homenagem a ele. Depois, ele morreu e na certidão de óbito dele está agricultor. Ou seja, parece que ele teve que transformar essa arte em uma arte mais concreta, na arte da terra. Mas isso aí permeou a vida da nossa família, da família da minha mãe, muito de uma forma significativa, sabe? E eu acho que eu retomo agora. Não sei porquê, não sei como, não tenho explicação, mas eu retomo isso aí. O prefácio do Willi é para trazer um pouquinho de confusão mesmo, de propósito, porque ele mistura Marcos com o Dentista. Porque a minha obra é de autoatrapalho. A minha obra é de autoatrapalho. Porque eu acho que quando a gente está muito certo e muito preciso com as coisas, a gente está morto. Mas o foco do Willi ali é mais apresentar o autor mesmo. E aí ele retoma, porque o autor também é o Marcos, de alguma forma. A gente está todo mundo unido nesse barco. Mas o Cristiano retoma um aspecto maternal. Eu não tenho dúvida disso. Ele retoma um aspecto dessa criação feminina, que nos possui. O Marcos me parece que foi até um ponto, ele é o dentista, que estudou, trabalhou, cumpre a sua rotina. E o Cristiano é o cara que está saindo da rotina, que quer fazer outras coisas, que quer se realizar, que quer trazer a sua bem-aventurança. Como é que é a perspectiva de quem está criando, desenvolvendo uma obra à luz de um pseudônimo? Nós temos aí na poesia, largos exemplos, Fernando Pessoa, pegamos escritores da própria literatura mais clássica, vamos lembrá-la da obra Maria de Dirceu. Não é de hoje. Tomás Antônio Gonzaga, se não estou enganado, a Maria de Dirceu, delega a uma figura, a um pseudônimo. Isso tem uma estratégia literária, mas que para quem está criando é muito profundo. No caso do Fernando Pessoa, aqueles heterônimos dos quais ele se valia, eles têm personalidade própria, profissões. Aquilo era uma forma até do próprio Fernando Pessoa tentar organizar a sua personalidade muito difusa. Então as obras adquirem uma profundidade tal conforme o heterônimo que ele está usando e até muitas vezes ele assina como ele mesmo. Não, aqui sou eu. Aqui não tenho influência de nenhuma outra personalidade. No teu caso, que delega a um pseudônimo, como que se dá o processo criativo? Tu te sentes mais à vontade daqui a pouco, delegando a figura de um pseudônimo, determinadas interpretações do dia a dia? Eu me cabo aqui uma pergunta, Fábio, bem explícita, né? Para mim e que serve para todos. Qual é a nossa real personalidade? O que realmente somos? Eu acho que a pergunta toda que norteia isso está aí. Eu acho que o Fernando Pessoa, não sei, deve ter se dado conta e que ele não era uma personalidade só. É, exatamente. E se ele não era e é um ser humano, nós também não somos. Isso está bem fundamentado na psicologia com relação a isso. Quem será de nós que escreve? Quem será de nós que está aqui agora? Quem será de nós que vai para casa? Então, o pseudônimo, ele surge como alguém antissistema. Eu ia nas missas dominicais, como meu pai me levava na minha infância, e eu não aceitava aquilo. Depois eu fui estudar no meio científico e não aceitava aquilo. Depois eu fui praticar minha profissão e não aceitava somente aquilo. Então, essa não aceitação é uma busca por uma personalidade. Ou podemos fazer diferente. São várias personalidades que surgem, unificadas num ser só. Então, eu acho que quem sai da agenda, que é o cristiano seco, quem sai da rotina, a nossa alma está na nossa agenda, no nosso dia a dia. Então, se a gente está insatisfeito com alguma coisa, se a gente continuar fazendo os mesmos hábitos e as mesmas coisas, nós estamos fadados a sermos iguais. E o igual é a morte em vida. Porque aí você não vive esse mistério que a vida traz. Porque a vida é um mistério. Quando que a gente poderia, Fábio, há 20 anos atrás, saber que todos nós estaríamos sentados aqui dando uma entrevista? Isso é completamente... Isso aqui que está acontecendo agora é completamente uma coisa absurda. Sim. Enigmática e misteriosa. Nós se encontrar numa manhã dessas, se nós fôssemos pensar 20 anos atrás. É, para a minha equipe aqui, é praticamente uma rotina. Mas, de certo modo, claro, cada entrevista tem a sua história. Exato. Eu recebo livros, quer te conhecer pessoalmente. Exato. Eu me preparo para a entrevista. De certo modo, sempre é uma surpresa, claro. É. E provavelmente para ti, caía que foi teu projeto desde pequeno, fazer isso, desde como tinha 5 anos. Desde o ano. Ou com 10 anos, tu já pensava que ia estar aqui nesse momento. É claro que a consciência, é difícil para a consciência navegar nesse mundo nu. Porque a consciência, ela quer coisas certas. Ah, eu vou cumprir a minha rotina. Mas, quando tu sai da rotina, é que tu começa a ver que existe uma coisa fantástica que é uma coisa imprevisível o teu dia a dia. Mesmo dentro da rotina, acontece coisas que tu diz, cara, isso me tirou, me tirou do padrão. E eu acho que aí a gente começa a viver. E eu acho que aí é a proposta do livro. É um livro dos mortos que eu falo, mas para ti nascer, tu tem que morrer. Um novo personagem, para nascer, ele tem que morrer. Ou seja, ele tem que acabar com aquela rotina que ele tinha antes para poder fazer outras coisas e sair um homem transformado. Por isso, cristiano também é a história de Cristo. Obviamente, cristiano é só um simbolismo, uma metáfora que a gente acaba usando. Claro. É os passos de Cristo, sem ter teologia alguma com relação a isso. Mas é os passos de alguém que se a gente não sabe se existiu ou não na história, mas independente disso, se ele existiu ou não, é alguém transformado. Eu acho que essa é a mensagem. Bem, Marcos, como nós sempre fizemos aqui no Café com Letras, nós vamos dar um tempo na abordagem aqui de Mundo Nu Ensaios Ontológicos, foco do Café com Letras desta semana e vamos chamar então as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Estou aqui nas dicas do autor recebendo Marcos Cristiano. Eu vou pedir que, de forma breve, tu compartilhes com quem está nos acompanhando agora dicas de leitura. Podem ser clássicos, autores desconhecidos por aí afora. Legal. O espaço é teu. Tu sabe que eu gosto muito dos clássicos, né? Eu acho que teve grandes personagens na história humana que tem que ser lidos. Por exemplo, Nietzsche é uma leitura obrigatória. Se a gente quer se transformar, quer entrar num outro mundo, tem que ler Nietzsche. Além do bem do mal, assim falou o Zaratrusta e essas coisas, né? Camp deu uma leitura obrigatória, porque ele fala da mitologia e a mitologia é o que a gente é. Essas são as coisas que acontecem com a gente. Nietzsche já se popularizou também em pocketbooks, né? Exato. Então daqui a pouco se torna acessível também. Nossa. A aquisição, né? E cada leitura dele é transformadora, né? É um homem que foi... Freud falava que é o homem mais inteligente do mundo. E eu acredito. Jung é uma leitura obrigatória, me parece, né? Pra alguém que esteja buscando alguma outra abordagem que não seja o nosso mundo atual, né? O nosso mundo apenas de consciência e o mundo literal. Eu acho que os livros de Jung, embora sejam livros difíceis de ler, mas essa minha epopeia começou com um livro de Jung, um pocket livro que falava sobre o Jung, né? Então, a partir disso eu abri uma vasta janela que abriu Campbell, abriu James Hillman, né? Lamento dos Mortos, por exemplo, é um livro abissal. É um livro super bom de ler porque é perguntas e respostas. E é fantástico, né? O Poder do Mito de Joseph Campbell, então, é um livro que eu tenho até hoje na minha prateleira. Todo sublinhado, todo rabiscado, né? Escrevo, converso com os livros. e eu acho que essas leituras são transformadoras, né? Eu sou um leitor muito focado, né? Nessa área de psicologia, nessa área de existencialismo, né? Heidegger, né? Martin Heidegger também, embora seja uma leitura difícil, ele fala sobre esse ser, né? Sobre uma... Ele quase que modificou a ontologia, né? Ele quase disse, né? Um ser no tempo, né? Dele é um livro muito instigante. Embora difícil, mas eu acho que é uma leitura também transformadora que nos ajuda nessa epopeia de saber um pouco mais quem somos. E eu acho que a gente nunca vai saber quem a gente é no final das contas. Mas eu acho que a gente pode buscar alguma coisa a mais do que a gente tem hoje. Voltando ao mundo nu, então. Ensaios ontológicos relativos ao ser, a pauta do Café com Letras. Boa parte dessa tua explicação aí no sentido de compartilhar as leituras, dialogam com as tuas inspirações, motivações ou até base de conteúdo para a formulação do teu próprio livro. Tu tentas, de uma forma ou de outra, esmiuçar dúvidas, aspectos existenciais, problemas do cotidiano. Tenta entregar, de certo modo, um pouco mais mastigado, se formos utilizar um termo mais popularesco. E tu acreditas no quê? Que conseguiste isso daqui a pouco ao cabo da leitura, quem se predispôs a percorrer as páginas terá conseguido isso? Sair com uma noção um pouco melhor de tudo que acontece no nosso dia a dia, das dúvidas, das angústias, daquilo que nos dá felicidade por aí a fora? Eu acho que terá, ficará curioso. Eu acho que entrará no mundo nu. Ou tu tentas provocar mais dúvidas. É, eu acho que ficará curioso e dizer, escuta, porque eu acho que tem duas linhas aí, né, Fábio? A linha da pessoa que não vai entender, né, porque também não tem esse hábito de leitura e talvez não chegou o momento da perturbação de dizer, escuta, o que eu estou fazendo aqui? Claro. Daqui a pouco mais eu vou morrer. e o que é isso aqui que está passando por mim? Bem, como em tudo requer interesse, né? Exato. A leitura de um livro é por aí também, né? Se o sujeito não se interessar, não se debruçar. E eu acho que por outro, o contraponto é a pessoa que vai ficar curiosa. Escuta, mas o que o cara está falando? Né? É porque eu escrevo, eu escrevo para as pessoas que como eu estão insatisfeitas, são insatisfeitos, né? Mas analisando a insatisfação, ela não é nossa, né? Ela não é nossa, particularmente nossa, né? Ela é a busca humana, ela é a angústia humana, né? Nós vamos viver por um tempinho muito reduzido e daqui a pouco a gente não está mais aqui. E daqui a pouco tudo que está aqui não vai estar também. Então, o que é isso que está se passando? Será que é só a rotina? Será que é só o dia a dia? Ou tem coisa a mais aí? E eu acho que é essa a busca. Eu não pretendo responder. Eu acho que a resposta, ela é, como tu leu no começo, né? Ela é uma saída desse útero, é uma saída do ser somente social, né? Aquele ser do senso comum que acredita que o senso comum vai lhe dar uma ordem na vida. Eu acho que é a saída disso. A gente tem que sair dessa bolha e nos perguntar, então, pô, então o que que o que que isso bate em mim? Né? É pra aquele que não jogou a toalha. Pra aquele que diz, cara, eu posso ser feliz. Porque a vida é um estreitinho que está acabando cada dia e eu vou fazer o quê? É isso. É aquele que se pergunta, eu vou fazer o quê? É aquele que não se contentou e está onde está. É aquele que quer sair dessa. E sempre dá tempo, né? Sempre dá tempo. Eu acho que enquanto a gente tiver... A vida é um presente, né? A vida é nossa, é um presente. Então, enquanto a vida estiver em nós, nesse sentido de poder acordar, de poder levantar e poder estar buscando, eu acho que é um presente. E eu acho que aí ainda há tempo, mesmo com 110 anos de idade. Eu sou um otimista nesse sentido. Eu sou um otimista. eu acho que se foi permitido nós estarmos aqui, eu acho que existe alguma coisa maior que vai além de nós mesmos. Existe um serviço a ser posto em prática. Eu acho que esse é o objetivo. Bem, Marcos, quando entrevistado é bom, o tempo voa e é o nosso caso aqui. Estamos praticamente batendo no tempo final da entrevista, a produção faz sinal aí. Mas eu quero te agradecer imensamente mesmo. É muito legal o nosso bate-papo, apresentando aqui a quem nos acompanha Mundo Nu Ensaios Ontológicos, por meio do qual tu te apresentas como Cristiano Seco, um pseudônimo. Enfim, Marcos, fica aí um minutinho ainda para que tu te despeças, digamos assim. É, eu agradeço muito, Fábio, a tua delicadeza e a tua sensibilidade por trazer um tema desses nesse nosso mundo contemporâneo que a gente vive de um capitalismo cruel e competitivo. E eu acho que o Mundo Nu vem para fazer uma contraparte do sistema. Ele é um livro antissistema. Ele faz sátira o sucesso, ele faz sátira sobre as coisas que se passam de dinheiro, sobre as coisas que se passam. Ele é sair do mundo atual. Porque eu acho que o mundo atual ele está afindando. Esse modelo ele está afindando para uma sociedade que sai do patriarcalismo e vai para um lado mais matriarcal. Onde não há tanta competição, onde há mais cooperação, onde mais, tem um ensaio que eu escrevo, tudo flui para o amor, onde mais há amor. Só que a gente ainda não compreendeu o que é esse amor e eu acho que a gente está nessa busca. E eu acho que o Mundo Nu serve de repente para isso. Para nos botar nessa rota aí que é a rota humana. Eu não tenho dúvida que todos os seres humanos vão se deparar em algum momento com essas questões dentro de si. Então mais uma vez muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado. Acabamos de conversar então com Marcos Cristiano. Ele que com o pseudônimo Cristiano Seco nos apresentou aqui Mundo Nu Ensaios Ontológicos Pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre também convidamos a todos continuem acompanhando a nossa programação até o nosso próximo encontro. Mundo Nu Tchau. 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 Tchau.